E aí E aí E aí A chama estamos online já Então ótimo Vamos lá fora os problemas Técnicos E aplicativos Conspirações né Abrindo a nossa live Eu tinha mencionado no grupo hoje né Eu fiz licença Para fazer uma menção honrosa né Já que o pessoal Perdeu um amigo aí muito importante Que o Ted De ontem para hoje Provavelmente esse cara vai fazer Falta dentre muitas coisas Que a gente tem vivido esses tempos né Porque o Ted Ele provavelmente ali de quem era mais Íntimo dele era um Além do irmãozão até o Bulldozer Mesmo não soltou uma nota né Em relação ao falecimento dele né Então fica aí A nossa menção honrosa abrindo a nossa live Infelizmente né Mas Importante a gente lembrar né Uma pessoa assim que Foi muito importante Dentro da cena metálica paulistana aí Um cara sem palavras né É É uma notícia assim Que a gente não gostaria de lidar dentro de uma live Mas o que a gente pode fazer em homenagem A uma pessoa né É Lembrá-lo pelo menos né Muitos aí estão fazendo né Então fica aí a nossa menção honrosa A nossa live aí De início O grande Ted aí Grande amigo do Reinaldo Do Reinaldo sacristil do É muito ruim Muito ruim quando a gente perde um irmão assim De maneira tão repentina Mas É um cara que vai ser eternamente lembrado né Com certeza Estamos tendo Vai deixar saudades aí Nos comentários e fotos aí De solidariedade Entre outras palavras aí Adjetivos que a gente pode gastar aqui Dentro do nosso começo da nossa live né Que agora a gente começa pra valer Mas a gente começa dessa forma já Que a gente tinha mais ou menos em mente Pelo menos eu tinha alguma coisa em mente E isso aí surgiu de forma Assim que pegou todos nós de surpresa né Infelizmente Saudações ao Benedito Júnior que entrou né Uhum O Jefanin também Boa noite Aí já iniciamos O Miro Tiene Boa noite Rogério Rocker Boa noite Abraço a todo mundo Não conseguimos fazer lá no Instagram Mas viemos aqui pro YouTube Pro Facebook Não tá no YouTube Pra gente conseguir Fazer essa live aqui né Porra Seria frustrante A gente não conseguir Fazer essa live Nessa noite aqui Ah De qualquer forma A gente ia acabar fazendo né Boa noite Fernando Pires Seja bem vindo aí Vamos começar Ao senhor Ao senhor Daniel Aguirre O que o senhor vai nos surpreender Vamos falar de clássico Vamos falar de long play né O pessoal gosta É na verdade O que está comigo há 35 anos Há quantos anos? Há mais de 35 anos Há mais de 35 anos eu acho Estou com Vou fazer 51 Comprei com 15 anos Está aqui aparelho Primeiro de guerra É Meu primeiro aparelho E funciona? Funciona 33, 45 Rotações Tem que funcionar cara Tem menino da LP de 45 Aqui é RPM Tem que funcionar Cara a gente A gente separou 5 discos Que marcaram a vida né A sua seleção foi essa também? Não A minha seleção Ela tem a ver com Um todo Dos meus 50 e poucos anos E tem Um que é muito caprichoso Que é lançamento nacional Tem a minha banda de coração Que está na minha pele Dentre os outros 3 Que eu comecei selecionando Pô legal cara Legal Eu começo com a minha lista então? Por favor O senhor Dark Radio né O senhor Daniel Aguirre O chefe né Começar né O chefe O chefe né Cara Eu vou começar O primeiro disco É o disco que mudou minha vida Assim praticamente É Não foi a primeira banda que eu ouvi Mas foi o primeiro Não foi o primeiro disco que eu comprei Mas foi o primeiro disco Que me fez ir pro lado do metal E E De lá pra cá Muita coisa mudou na minha vida Que é esse aqui ó Iron Maiden Seven Song Esse aqui Ele é de Minas Gerais ainda Veio na mudança Poucos vieram Na mudança Mas esse aqui Mudou minha vida A partir daí Comecei a conhecer as bandas de metal mesmo e tal E Ainda é um dos meus preferidos do Iron Maiden Talvez por esse fator nostálgico né Talvez por ter sido o primeiro que ouvi dos caras e tudo mais E E era uma época que a banda tava muito grande né E numa cidade pequena como eu morava Pra ter acesso a isso Era muito difícil Então O primeiro dessa minha lista aqui hoje É o Iron Maiden O Seven Song of Seven Song Que é um clássico né E detalhe E detalhe Eu lembro que antes de entrar na Dark Raid Ou seja Eu tinha um convite no final de 2013 Você fez um programa com duas pessoas que não me recordo o nome Foi sobre Iron Maiden No Sentimento Underground O pessoal trouxe toda Aquele lance de Quando o Bruce Dixon veio E ele começou a disputar lugar com o Steve Harris E o Bruce Dixon ele participou muito ativamente Não só como vocalista Mas como compositor Até isso mexia um pouquinho com o Steve Harris Talvez o pessoal até comentou na época Talvez um dos motivos da saída do Bruce Dixon foi isso Você pega o Power Slayer O Power Slayer Eu acho que o disco mais pesado Depois tem o League of After Death Aí tem o Summer in Time E tem esse que já tem uma fase mais Uma pistadinha mais progressiva né É O As rústicas começaram no No Prayer né No No Prayer Acho que não tem uma música do Bruce Dixon Uma, duas, não sei Não lembro agora Eu sei que tanto é Que ele aproveitou muito disso aí No primeiro disco solo dele né Tinha algumas ideias que ele apresentou Tinha algumas ideias que ele apresentou Não foram aproveitadas E aí ele levou pro disco solo Mas eu acho que O Seven Song Ele marca Uma fase Do Iron Maiden né Que muitos consideram aí O término da fase áurea da banda A partir daí Outros grandes discos Mas não comparados com Os discos dessa fase Primeira da banda né Que vai de 80 a 88 aí É Eu tive até o Fear of the Dark Ainda com o Bruce né No Play for the Dine Que entre o Janet Gers O Adrian Smith Não estava O Jack Gers Já traz um pouquinho A influência deles É Mas quem que não gosta Da Iron Maiden Tem gente que tem vergonha De falar que gosta Nós amamos Iron Maiden Então Iron Maiden Seja bem vindo sempre Em qualquer programa Cara eu gosto até Eu gosto até dos discos Mais recentes cara Até dos mais recentes eu gosto mano Mas enfim O segundo disco Esse sim é o que Se aquele disco Mudou a minha vida Esse aqui começou a criar A A estrada Que me trouxe até aqui Que é esse aqui ó Ah Levei muita borrachada Pra poder ver o show deles E a minha decepção No Eu Mantas Então foi ver o Mantas em 2013 2014 Cara esse disco Foi aí que eu conheci O metal pesado Assim né Que ali eu já conhecia Quando eu vi esse disco Já conheci Iron Maiden Running Wild Saxon Judas Né Tava nessa linha assim Um pouco do Do punk hardcore ali Dos anos Finalzinho dos 80 Daí quando eu vi esse disco Esse disco Esse disco Me trouxe pro metal Mais extremo né A partir daí Comecei a ouvir Outras coisas Inclusive o próximo Que eu vou mostrar aqui Mas é Eu considero esse disco também Um dos que mudaram O meu direcionamento musical Assim Eu ainda era bem moleque Eu tinha 11, 12 anos Quando eu ouvi esse disco E ali eu pirei né Porque ele tem uma base Muito heavy metal Muito próxima ali Do Iron Maiden Né Não igual Idêntica Mas próxima Similar Mas com uma temática Estética Totalmente diferente né Então A partir dali Foi Foi fogo cara O At War Não é meu preferido Do Venom Mas É um dos mais Importantes pra mim Assim Na minha história É Eu considero A primeira fase Do Venom Motor Red Suit Ah sim Com certeza É um super heavy Que surgiu bem rock and roll Com letras satânicas Ah não Com certeza Essa foi a grande sacada Do Cronos né Que inclusive o Venom só deu certo Depois que chutaram o Jesus Cristo embora né Eles tinham um vocalista Antes se chamava Jesus Christ E o Cronos saiu da guitarra e foi pro baixo né Outro cara também Não me lembro o nome E teve um baterista antes do Abaton Os caras também inventaram de fazer os testes de fogos artificios do que tal de casa e quem montou do jardim Então foi peculiaridades aí Que na época de Metal Arcados e Explopédia que eu fui lá secar como fosse pequeno Tentando fazer eles tudo em casa Já que me deu certo o Instagram né Então vai ficar gravado pro YouTube É Depois a gente tem que ver como a gente vai pegar esse vídeo daqui e passar pro Paulos né Não sei como que a gente vai passar pro tudo Mas 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 A gente Aí o Venom me trouxe algumas outras bandas Hellhammer Celtic Frost Né Já comecei a ir pra aquele lado ali Agora esse disco aqui Esse me trouxe do Black Mirror Olha só Eu quase selecionei alguma coisa desses caras hoje Mas não seria esse Esse disco provavelmente é o que eu mais tenho versões Só o vinil desse aqui vai ter um 5 Claro Esse aqui eu peguei recentemente Ele é Não sei se dá pra ver aí Mas é todo dourado O vinil é colorido Dá pra perceber que é diferente mesmo Né Totalmente Esse disco é um que Eu não posso Eu não posso ver uma versão desse disco Diferente das que eu tenho Que eu compro Porque É Não é o disco mais Extremo Que eu vi na época Mas é o disco que Possui uma atmosfera que até hoje Não ouvi nada parecido Já ouvi coisas ali que chegaram muito próximas Mas não Não tem É Nada Nada Eu nunca ouvi nada numa atmosfera Tão Original Autêntica Quanto essa Então O Worship Him É um disco que Sabe Tem muitos clássicos né Muitos discos clássicos entram nessa Nessa esfera Mas o Worship Him É um disco muito foda Com certeza Eu acho que os três primeiros Até o passeio que tem aí Um Umas partes mais electrônicas Ainda Eu viria Muitos brincos Que depois O Samuel tocava nas melhores ravens né É Ó O Nando Cristiano tá dizendo que o Cliff Asher Era o Jesus Christ do Venom Muito obrigado Nando Então ainda Nós já entramos no terceiro Você tem mais dois ainda Pedrão Neto Tem mais dois que tem ainda É Vou trazer acho que talvez O disco que eu mais ouvi Do Black Metal É outro Que eu também não posso ver Uma versão diferente Que eu pego Que é esse aqui ó Eu conheço Alguém que queria comprar um disco desse Eu sei que tá atrás de você O senhor tá separado aqui Eu peguei Na época eu lembro que Eu peguei pra ele Duas cópias desse aqui E Tirei uma pra mim Lógico E aí a sua tá separada aqui Então Ótimo Então Ótimo Vou tirar os discos do plástico Ah não vou não cara Eu já tô usando É Ferramentas que não são muito comum de usar Se tirar do plástico vai cair Melhor não Melhor não A gente já conseguiu salvar a noite ainda Vamos manter que o mesmo É Infame, que é uma banda que pegou mais ou menos aquele clima do Ancent, né, do Black Metal mais climático, num cenário francês que apostava muito num radicalismo muito grande e eles conseguiram compilar ali músicas que pra mim ainda hoje são muito fodas então a síntese dos anos 90 no Black Metal pra mim uma das bandas é a Oscar Infame, e eu trouxe uma uma menção honrosa aqui esse eu vou tirar do plástico que é essa preciosidadezinha bonitinha aqui ah então houve um empate técnico o senhor é eu não podia trazer algum disco aqui, e muitos ficaram de fora, né, não tem uma coleção tão bonita e invejável como a sua muito dessa parte, muito obrigado, é pequena e o senhor lembra quando o senhor me conheceu o senhor me conheceu vendendo meus LPs é verdade, é verdade onde eu posso falar que o senhor é testemunha de que eu recuperei tudo e um pouco mais é verdade mas eu não posso nenhuma lista é respeitável se não tiver um disco do Battery, né então o escolhido é este aqui é o que eu estou mais ouvindo recentemente e acho que eu consegui resumir em cinco discos mais um um pouco do que me trouxe até aqui eu vou confessar que o Twilight of the Gods além de ser a capa maravilhosa é o melhor disco que o Thomas Warburg fez na minha opinião eu gosto muito do Battery também não sou fã assim que ele foi ardente de muitos, né mas eu me sentia na minha obrigação ter que ter a coleção do Battery do Thomas Warburg alguma coisa eu tenho em CD outras eu tenho em LPs o Blonde for Def eu tenho as versões nacional e importada um é capa dupla outro não são particularidades que a gente sabe que acontece lá fora e aqui, né mas como os meus são cinco eu vou só puxar e escolher o Twilight of the Gods só pra mostrar e aí eu vou acabar escolhendo o outro né acho que incrível que pareça numa live a gente acabar selecionando cinco discos eu pensei em selecionar Iron Maiden mas não selecionei você trouxe um já de cara não seria o meu eu acho que a fase do Pondayana é excelente é memorável não tem como é aquela é aquela coisa do Iron Maiden que põe na onda realmente um pouquinho do punk porque os caras tinham a jaqueta do couro cabelo curto o Eddie tinha aquele cabelo arrepiado não tem como você falar que não teve um dedinho do movimento punk ali pro heavy metal que era a nova onda do heavy metal tradicional mas falando aqui agora eu vou começar a minha brincadeira então puxando um disco de sua bela coleção selecionando eles aqui escondendo eles então né já seguindo o conselho do Rogério Rocker né eu não me atrevo não eu tirei esse aqui como seu e-pictor porque essa capa é linda maravilhosa né e um dos menores ricos mais compostos da fase D mas você você tinha selecionado esse ou você pegou só pra me mostrar não eu selecionei junto com o símbolo ele é um dos símbolos não tô assim porque eu deixei aqui separado aqui nesse cantinho já ontem mesmo já pensei vamos lá coisas que eu aprendi desses tempos pra cá uma banda foda pra caramba eu vou falar de de disquinhos de extremo Witchbunner então o que a gente queria analisar sobre quando você pega e se a gente fica com a pop e fica com a banda você pega ou é porque é um com a sugestão do amigo ou você compra o disco no escuro diz aqui uma banda que eu acho que é foda pra caramba eu acho que vale a pena eu trazer ela porque eu sou o tipo do cara que sempre encontrei ou coisas muito no escuro ou porque algum amigo eu sempre indicava então Witchbunner eu aconselho realmente quem não conhece morra atrás porque vale a pena vai ser sensacional então eu poderia trazer um Iron Maiden aqui mas nem esquecer um Black Sabbath ou assim por diante mas já que é pra trazer a coleção e a gente falar sobre esse programa então eu acabei solucionando a dele foi difícil a escolha mas procurei um um pouquinho começou muito o clima começou muito hein cara então Witchbunner seria o meu primeiro aí como são cinco o que a gente pode falar desses caras aqui Witchbunner nossa é lindo demais né e ainda tem um um picture junto aqui pra não ficar perdido então é a minha fase do quando eu me reergui quando eu me reergui eu vim de Metallica eu vim de Megadeth eu vim de Slayer aí quem acabou vindo acabou vindo Witchbunner acabou vindo Witchbunner muitas bandas assim que que a gente acaba ouvindo em algum lugar então os programas nossos que a gente apresenta de de Kemento Underground de Kemento Underground de Kemento Underground de Kemento Heavyhold Apocalipse Inciclopédia Controle e assim por diante a gente tem uma base né galera a gente não está conseguindo o prazo já no AMT3 quase que a Dark Radio é uma web e um ádio mas a gente tem base né pra fazer os programas né o Witchfind é uma banda assim e eu recomendo esse disco é lindo pra próxima infelizmente infelizmente eu tive a oportunidade de ganhar isso depois de anos que eu vendi e um amigo Jairo Pondo do Prevente de Aniversário pra quem comprava disco na época que saia na Daniel nos anos 80 na Nacional pela Black Dragon né e eu tive a oportunidade de tirar foto com esse cara foi a primeira banda que eu consegui botar arquivos dentro do Dark Radio antes de virar isso do hotel fotografado por ele num show que foi no dia 4 de julho onde todo mundo tava assistindo Brasil vs Colômbia na Copa do Mundo e estávamos no hangar vendo o Mythological Towers né não me lembro de outra banda junto com Vanilla Road e o Homem né e o Mike Shelton dentre os outros já estão todos lá em seus lugares talvez focando seus instrumentos né com certeza Vanilla Road eu acho que Pistologic Open the Gates e The Rich são sensacionais né caramba você levou o disco pro o Shelter assinar é eu dei pra ele eis um disquinho eu tenho mais um né porque como Twilight of Gods bateu né eu vou acabar escolhendo o outro tenho o privilégio de escolher em cima da hora por que a minha pele é tatuada por esses caras quando eu vi isso daqui em panzinho e depois de uns tempos isso aqui talvez virou The Return of the Vampire que é o pirata do estúdio e hoje em dia você usa palavras muito bonitas a gente sabe que nessa época Daniel a gente não não se envergonha não fica chateado de falar é o pirata do estúdio é o pirata ao vivo mas você usa uns termos diferentes hoje em dia bootleg e eu fiz um programa falando sobre esse termo bootleg que era mais ou menos baseado em histórias de Gulliver de piratas e assim por diante bootlegs bootes vêm de botas e o que acontecia com os piratas quando eles eram pegos eles escondiam os seus roubos em botas para não serem descobertos então moeda de ouro essas coisinhas escondiam tudo em botas por isso que veio o termo bootleg e o bootleg de pirata de estúdio tem uma história muito legal que é por causa do antigo empresário do merciful fate que foi ele que bolou isso daqui foi ele que estava ganhando dinheiro com a banda quando os caras descobriram ficaram muito chateados e mandaram o cara embora deixa eu ver o verso nesse disco aí cara esse disco é deixa eu ver agora o verso não a parte dos sons ali porra isso é foda em chama essa é foda pra você ter uma ideia naquela época que eu vim quase todas as minhas coisas o que que falta pra mim entre um CD só e do que me dar em dois CDs eu tenho ainda tudo básico ainda fora o que eu tenho na minha pele que ninguém tem no Brasil inteiro bom agora eu vou escolher mais um vou escolher mais um é pra Michele Dupont que gosta de apresentar do método no programa dela a história do Kederman se você não conhece Nemesis você não conhece porra esse Nemesis aí também é raro é uma edição que vem dupla caramba nunca vi esse aí em vídeo não opa caramba tá aí aqui e vem com o livrinho bem baixo explica pra quem tá ouvindo a gente o que que é o que que foi né a Nemesis a Nemesis no início foi o o o o baixista né o fundador né do Kederman não tinha nem messiah marcolim porque é ele que faz o vocal né então o que que pode dizer sobre isso daqui aliás eu não me lembro deixa eu dar até uma checadinha aqui pra vocês porque as músicas que vem aqui são a Black Messiah We God We Trust The Game of Guardians The King Is Dead Burned Witch Nemesis Lucifer The Act são as faixas que vem tá caramba nunca vi nunca vi isso aí em vinil e isso aqui saiu duplo você tá satisfaz ó vinilzão branco satisfazendo aí o Rogério que queria que tirasse mostrasse o vinil né não eu não quero desfazer dele ele é um amante de vinil igual eu né então eu acredito que ele faria o mesmo né com carinho e tal aliás esperamos que a gente conseguia acertar nessa parte de Instagram aí se a gente conseguir resolver isso porque uma das lives que a gente pretende fazer de tudo é eu com o Rogério né que vai também dar um bom programa pra conviver né uma amante de metal e L3 cara temos dois minutos chama concelerações finais valeu a pena a gente persistir mudar o aplicativo a gente não sabe o porquê que aconteceu né eu acho talvez não porque eu tenha dificuldade porque até então eu consegui encontrar todas as formas lá que era pra fazer mas eu acho que como eu tava com a pontinha aberta isso pra pegar ao vivo no Instagram e também alguém como Dark Radio PR eu não consegui talvez não achar você como Daniel de Ross né e quando a gente conseguiu sair fora eu já não tinha tempo hábil né já também né então acho que foi válido a gente ligar pra esse aplicativo que você passou do speedart.com essa ferramenta é legal que aqui por aqui eu consigo acompanhar o que as pessoas vão comentando e vai aparecendo aqui embaixo né a pessoa comenta vai aparecendo aqui embaixo obrigado Rogério é vindo de você a gente se sente honrado não e o Chama ainda foi modesto porque ele tem uns discos aí raríssimos é eu poderia ter puxado um possesse de o segundo álbum importado porque aqui saiu com um papelãozinho meio sem vergonha né o Pihlão do Gates e esse importado ele é um portal né você abre ele né são histórias que a gente vai deixar para os próximos hoje foi um pequeno rápido é verdade e quem que vai fazer a live na semana que vem lá no Insta Chamba a próxima live nossa é Nembatera do Programação Rape Marcelo Stapanoni e tamo junto Metal School e Dark 666 Fique Fique ligado cada vez na semana que vem no Instagram assim esperamos sem bugs hoje foi hoje foi tenso Chamba valeu pelo convite foi foda deixa esses discos fáceis aí quando for aí vou carregar tudo obrigado a todo mundo que participou aqui todo mundo que entrou deu uma sacada aqui no Facebook mas na semana que vem o Marcelo Stapanoni e o Ney Batera acredito que farão lá pelo Instagram as lives acontecem no Instagram abraços a todos até semana que vem abraço pessoal have a better is all